Coisa Mais bonita é você Assim Justinho você Eu juro Eu não sei Por que você Você é É mais bonita que a flor Quem dera a primavera da flor Tivesse todo esse aroma de beleza Que é o amor Perfumando a natureza Numa forma de mulher Porque tão linda assim Não existe a flor Nem mesmo a cor não existe E o amor Nem mesmo o amor existe Porque tão linda assim Não existe a flor Nem mesmo a cor não existe E o amor Nem mesmo o amor existe Nem mesmo a cor não 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 existe Amém.